É o que eu sei, aqui é o seu Emanuel, sejam bem-vindos a mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu vou trazer uma bomba, cara, simplesmente uma notícia que saiu e agitou toda a comunidade Ficando galera no final do vídeo que eu vou explicar pra vocês o que deve consistir, o que deve acontecer com o futuro da franquia Tanto de Benz e Fifa se enquadram a isso E tô lembrando, rapaziada, deixa o seu gostei aqui abaixo e também se inscreve aqui no canal Pra não perder mais nenhum vídeo que eu tenho pra trazer pra vocês de informações nas próximas semanas relacionadas a PES e FIFA Você vai conferir tudo aqui na hora, beleza? E vamos sem perder tempo, rapaziada, vamos pro vídeo Bom, pessoal, hoje eu vou tratar de um assunto bem sério, né, cara? E como tem gente que fala que às vezes eu trago algumas fake news, né? Mas tem gente que me persegue, mano, por aquilo que parece Eu separei pra vocês, eu mostrar pra vocês a propósito o que dizem, algumas fontes Depois eu vou explicar pra vocês o que é isso, da onde isso surgiu Porque sim, surgiu um rumor simplesmente bombástico ontem Falando sim que o PES 2022, até o FIFA também, mas o Falk era o PES Porque o FIFA ainda ninguém se sabe falar exatamente o que irá acontecer Mas saiu uma notícia em diversos sites gringos, principalmente falando sim que o PES 2022 Será free to play Como assim free to play, Manoel? Ou seja, gratuito, né, cara? O jogo seria gratuito Já tínhamos esses rumores de uns tempos pra cá Falando sim que o jogo seria gratuito para a antiga geração de consoles E isso já demonstra que esse rumor não é do nada, tá ligado? Porque desde 2019 a gente vem alimentando essa informação De que o PES talvez pode ser free to play Agora sim surgiu um rumor bombástico falando sim que isso pode acontecer Já na versão 2022, então eu separei sim algumas fontes seguras E vamos ler o que eles têm a dizer E logo após eu vou dar a minha opinião E vai ser bem mais fácil pra nós entendermos o que que tá acontecendo, né, cara? Porque pra eu entender demorou muito, né, mano? Eu tive que pesquisar bastante pra entender exatamente o que que está prestes a acontecer Mas vou ler pra vocês o que que algumas fontes de PES dizem a propósito O Matheus Gamer, por exemplo, que é uma fonte que às vezes eu trago também vídeos relacionados ao que ele diz Ao que ele tuita no seu Twitter oficial Inclusive todas as fontes estarão aqui na descrição caso vocês queiram seguir alguma delas Ele diz o seguinte Primeiramente ele diz que Konami e EA anunciam que não haverá Master League em modo carreira na edição 22 Ambas apostam no free to play como modelo de negócio para o futuro das franquias E aqui acima temos Apenas é correto a parte do free to play Porém é aconselhável esperar o anúncio oficial da empresa Só revistei é porque surgiu um rumor ontem Melhor ação por agora é aguardar os anúncios no dia 21 de julho do PES, né, rapaziada? Então vocês viram que basicamente apesar dele dizer que a própria Konami e EA anunciaram Na verdade é um rumor muito forte que ganhou força, né, rapaziada? Ainda não foi confirmado É claro que nós teremos todas essas respostas no próximo dia 21 de julho, né, mano? Mas eu achei muito impressionante porque em tão pouco tempo Isso tomou uma predominância gigante na internet, né, cara? O Renan Galvani disse o seguinte, né, mano? Vamos ver aqui o que ele disse sobre esse assunto Que ele disse que dia 21 de julho está aí Vamos tirar todas as dúvidas, mas usando o PES Mobile como cobaia Não me surpreenderia mais se o PES 2022 viesse free to play Nos consoles também Esse rumor não é de hoje O PES Mobile é um sucesso para a Konami São mais de 400 milhões de downloads e lucros acima do esperado Por eles a cada ano fiscal Nesse formato global do produto nos consoles O jogo teria mais players, mais jogadores E maior interesse das empresas e das pessoas jogarem o jogo Vamos supor que o PES venha free to play Seria uma grande sacada Desde que de alguma forma não abandonem Quem também curte jogar offline Podem por microtransação na Master League O formato free to play está em alta Seja na Warzone, Fortnite e o próprio PES Mobile As empresas estão ganhando muito dinheiro com isso Já o Wii Brothers, rapaziada, postou uma matéria A matéria é bem longa, né Então vou basicamente resumir para vocês o que foi dito Ele disse sim que não faria sentido A Konami atualmente lançar um free to play Porque eles perderiam um grande lucro em vendas E o que consistiria esse free to play, Manoelba? Seria um jogo gratuito para PS5, PS4 Xbox One, Xbox Series X e assim por diante Para todas as plataformas, inclusive para o PC E o jogo seria gratuito e não contariam com modos offline Como a Master League e o Master League, por exemplo Então basicamente eles seriam extintos na próxima versão do PES 2022 Contando apenas com modos online Como o MyClub e coisas do tipo, né rapaziada Claro que a Konami iria apresentar mais alguns modos online E iriam se levar à extinção dos modos offline Como a Master League e o MyClub O jogo consistiria em um jogo gratuito E apenas com modos online Isso não é loucura de se imaginar Como foi dito pelo Hannah Galvani Tem jogos gratuitos que, mano, somam um caminhão de dinheiro E você sabe muito bem que o maior lucro da Konami Apesar deles lucrarem bastante com vendas de cópias O maior lucro deles está sim localizado Nas vendas que eles fazem digitalmente Das moedas do MyClub Então não seria loucura imaginar Que isso poderia acontecer Já que mais pessoas iriam se interessar por baixar o jogo Mais pessoas poderiam jogar o jogo online E é claro que eles teriam que ir ver outros modos também Para incluir e não apenas deixar o MyClub Porque seria um jogo muito capado apenas com o MyClub disponível E eles poderiam sim Já que as pessoas estão jogando o jogo gratuitamente Muito mais pessoas iriam se interessar Até quem não gosta de futebol Iria se interessar pelo tamanho da marca PES O PES está lá gratuito Muitas pessoas iriam se interessar por baixar Iriam sim jogar esses modos online Iriam sim gastar dinheiro com moedas E muito mais pessoas teriam a visibilidade do PES O PES teria um jogo mundialmente conhecido como é sim O próprio Fortnite E muitos jogos que muitas pessoas consomem Exatamente por ser gratuito E por ser gratuito é claro Não é novidade para ninguém Que o jogo sim consegue alcançar muito mais pessoas Não é nem por condição Nem por falta de dinheiro das pessoas Mas nem todas as pessoas tem Vamos supor A responsabilidade de assumir o risco De comprar um jogo e não gostar Agora se o jogo for gratuito Tem outros 500 O cara só vai lá, baixa, testa, joga Se não gostar, desinstala E mano, isso sim pode acontecer com muito mais frequência Caso o jogo venha a ser gratuito Mas tem coisas que implicam nisso A Konami lucra bastante com a venda de cópias Eu não sei falar para vocês Qual seria o mais viável agora A Konami lançaram um jogo gratuito com foco online Já que o online hoje em dia Nos dias de hoje atualmente É sim um grande carro-chefe dos games em geral Não só de futebol Mas de todas as categorias Hoje se continuaram a cobrar Por cada cópia vendida Eles venderam nesse último ano 4 milhões de cópias Então eles realmente conseguiram bastante grana Só na venda de cópias Mas o maior lucro deles ainda assim Nesse ano foi localizado nas vendas do MyClub Então não tem como eu falar para vocês Com exatidão Qual seria o mais inteligente a se fazer Né rapaziada? Pelo menos essa é a minha opinião E eu não sei se seria interessante também Tirar os modos de jogo E o que o Wii Brothers, por exemplo Cita na matéria dele O que ele acredita que está prestes a acontecer A Konami ensin lançar A versão completa Por exemplo, cobrar por uma versão completa Que eu também acho que é o mais sensato a se fazer Manter o Master League e o MyClub Junto ao MyClub Junto a todos os modos que estão anualmente Presente em Pro Evolution Soccer E cobrar por isso Em uma outra data Talvez até junto do game completo Lançar outra versão gratuita Apenas com modos online Né rapaziada? Eu acho interessante eles fazerem essa mescla Porque sim, eles irão ganhar tanto dinheiro Com vendas de cópias E também com vendas de conteúdos digitais Eu acho que seria o mais interessante a se fazer Porque eu acho uma loucura É simplesmente levar a extinção desses modos offline Que ainda assim são consumidos por muitas pessoas A minha opinião pessoal Eu prefiro jogar mais os modos offline Do que os modos online Do que temos atualmente no PS Então é claro que eu não curtiria tanto Caso isso viesse a acontecer Então o mais sensato para a Konami fazer agora É sim lançar duas versões Uma paga e outra gratuita Seria bem interessante Porque eles conseguiriam atingir todos os públicos Né mano? Até quem está muito ansioso Porque tem gente sim que está ansioso Para receber esses novos jogos de futebol Novos jogos de esportes Para a próxima geração E eu tenho certeza que se baixasse o PS gratuitamente Poderia sim consumir muitos conteúdos digitalmente É claro que as outras pessoas Que curtem mais o modo offline por exemplo Poderiam pagar o jogo completo E comprar uma versão Que é o que pelo menos eu faria né rapaziada Então eu acho que é o mais sensato para a Konami fazer isso Bom mano, o que deve acontecer nos próximos dias? Eu acho sim que esse rumor tem muito fundamento Porque isso vem sendo discutido E debatido internamente na Konami Desde o ano de 2019 Então desde 2019 e 2018 A Konami sempre vem discutindo Lançar um jogo free to play Vendo, visando sim o sucesso Que jogos free to play fazem Como o Free Fire O Fortnite Outros jogos também Que estão presentes Tanto em consoles como o Mobile E também visando até o próprio sucesso Que eles fazem com o Mobile Porque por incrível que pareça Apesar do Mobile ser gratuito Faz muito mais sucesso Do que os jogos de consoles Então eles já vem discutindo isso De um bom tempo E não é por acaso também Que apareceu esse rumor Falando alguns meses atrás Que o PS sim deve ser gratuito Não foi por acaso rapaziada Eu acho sim que tem coisa Atrás desse angu né mano Acho que tem coisa aí velho E é claro que a única coisa Que nós devemos fazer no momento É esperar para ver O que a Konami irá decretar Eu acho sim que deve acontecer Como nós já falamos Mas os rumores mais fortes Apontam sim que a Konami sim Deve levar Deve lançar um jogo esse ano Sem esses modos offlines E apenas com jogos online E um jogo gratuito Pelo menos é o que os rumores apontam É o que os sites gringos Estão falando nesse momento né rapaziada E eu estou muito ansioso Para ver o que a Konami irá fazer Eu lembrando Como eu falei para vocês Eu prefiro sim Com que todos os modos permaneçam Porque velho Eu curto muito jogar Mas eu curto muito jogar No mais sei lá Se isso não tiver no PES Infelizmente eu vou ter que Ir para o FIFA né cara Porque eu gosto de jogar No modo carreira de treinador offline Eu gosto de ir no meu lazer ali Jogar só eu Contra a máquina E se isso não tiver no PES Eu acho que vai ser uma grande bola Fora da Konami né mano Investir apenas nos onlines Como outras empresas Também estão fazendo né rapaziada Mas é claro Que eu quero saber A sua opinião Deixa aqui nos comentários O que você acha Que é o mais inteligente O mais sensato A se fazer agora Se é o que a Konami sim Deve investir no online Deve investir no conteúdo digital Nas vendas de conteúdos Dentro do jogo E lançar um jogo gratuito Ou cobraram por isso E lançar um jogo completo Como fazem todo ano Deixa aqui nos comentários Que eu quero saber A sua opinião Bom rapaziada Eu fico no PES Deixa o seu gostei E também a gente fechar o vídeo Também se inscreve aqui no canal É um vídeo bem informativo Cheio de conteúdo pra você Então eu tenho certeza Que você não vai se arrepender Se se inscrever aqui abaixo Eu vou ficando por aqui Rapaziada Até a próxima E falou E aí E aí E aí E aí E aí